Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, o pessoal perguntou pra mim na live algumas vezes assim, Dan, você tem alguma rota de farm, alguma coisa que você faz assim, tipo diariamente, né? Que você vai fazer assim, ah, tô com uma horinha vaga, o que eu vou fazer nessa uma horinha? Então eu vou trazer aqui, gente, uma série de dicas, tá, de farm, o que fazer numa horinha, show? Eu estou aqui na minha continha, mas você é zero, tá? Lembrando, né, que a nossa continha é mais zero, você pode usar qualquer personagem de primes, tá? Mas se você tiver o Prime, não tem importância, você vai fazer isso com personagens normais, tá? Eu tô com o Kong aqui, o Kong, gente, você vai conseguir o Kong normal no Dojo do seu clã. É só ir lá no Dojo, você vai ver lá no laboratório do Teno, se eu não me engano, você vai construir o seu Kong. O que a gente vai fazer, gente? Na primeira meia horinha, tá, qual que é a nossa ideia, tá? A gente vai liberar todo o planeta aqui, né, até chegar em Void, tá? Até se você for mais aqui abaixo, já libera aqui, ó, pra ter acesso a Rappi e também a Uko, tá? Essas missões são rápidas, então o que acontece? Mas se abaixa, não tem tanta Relíquia. Então você vai fazer, você vai fazer 10 vezes essa missãozinha aqui de Rappi e 10 de Uko, tá? Você vai conseguir mais ou menos aqui, ó, umas, em 15 minutinhos, 10 Relíquias Lit, certo? E aqui em Uko, umas 10 Relíquias entre Meso e Neo, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tô com uma buildzinha no nosso Kong, já fiz vários vídeos sobre isso, tá? Mas eu vou só repassar bem rápido pra vocês, tá? Então o nosso Kong aqui, qual que é a ideia do nosso Kong? É ter o máximo de duração, beleza? O máximo de duração pra usar o 2, sair voando e matar o nosso inimigo, tá? Depois que você quiser copiar essa buildzinha aqui, eu uso ela pra sobrevivência, beleza? Não vou detalhar sobre a build, tá? Senão vai ficar muito extenso o vídeo, fechou? Então a gente vai fazer, ó, peça bem atenção aqui, ó. A gente vai fazer, vou deixar o jogo solo, beleza? Então durante aqui meia horinha, né, a gente vai fazer o quê? Vou fazer happy aqui em void, beleza? Void tá aqui, ó, void, beleza? Void, certo? E vamos fazer 10 vezes essa missãozinha aqui. Vai dar mais ou menos aí, gente, 10 missão com, sabe, entrar no mapa, sair... Vão ser uns 15 minutinhos, beleza? Vai dar uns 15 minutos aqui, ó. Vou apertar o ESC aqui. Faz jogo sozinho, tá, gente? Aperta o 1 e aperta o 2. Vamos lá. Como eu não tenho muita coisa de energia, né, eu vou sair pra matar alguns inimigos também, tendo caminho aqui, ó. Vou matar os inimigos aqui. Show, pega esse aqui, ó. O bolo do Kong, ó, eu apertei 1, ó, e deixei a minha cópia matando os inimigos lá também, tá vendo? Show, ó, e aperto o 2 agora e vou embora. Não se preocupar com o loot aqui, gente, é só mesmo pra fazer a missão rápida, tá? Pode ser uma Titânia, se quiser. Um Volt, tá? Se não tiver, não tem importância. Faz qualquer personagem seu aí. É que o Kong foi o mais rápido, né? E a Titânia é mais rápido, mas eu me atrapalho com a Titânia pra caramba. Show, ó. Beleza? Aqui, ó. A gente vai gastar mais ou menos um minutinho em que... Em que fazer a missãozinha aqui, ó. Beleza, ó. A gente pegou o quê? Uma Relíquia Lit. Show? Então você vai fazer o quê? Repetir isso 10 vezes. Aí você vai conseguir aí 10 lit. É, né? Porque, bom, pra quem é mais massinha baixinha, o que você vai fazer? É uma horinha que você vai reservar pra poder fazer isso. Beleza? Tá? Então, dá pra fazer assim de boa, assim. Não é tão difícil não, tá? Aí você pega uns... Põe uns moldezinhos, tal, e vai. Beleza? Com isso a gente pega nossas Relíquias Lit. Então, ele vai ser 10 lit aí, de boa pra você. Show? Aí você vai fazer o quê? Mesma coisa em Uco, tá? Uco vai dar o quê? Relíquias Meso e Relíquia Neo. Tá? Vamos fazer de novo aqui. Aí você vai fazer isso aí durante meia hora. Tá? Mas, é... De jeito. Quando é mais ser a baixinha, tá? Isso aí vai ser... Depois que você tiver já um pouquinho mais de... De... De mod e tal, entendeu? Acho que quando é mais ser a 5 ou 6, vale a pena você fazer pelo menos todo dia isso aqui inteira. Ó, vamos lá, mata-beijo. Mata-carinha aqui, ó. Com licença. E vamos lá pegar ele. Tá? Porque, assim, o que é mais certinho de pegar aí são Relíquias Meso, né? Só tem que sentir falta, né? Então, aí com isso... O que acontece? Às vezes na PTzinha lá, o pessoal fala... Pô, daí não tem Relíquia, né? Vou atacar mesmo. Tá certo pra cá. Põe que, em vez do mapa aqui, ele trola a gente, né? Ah, disse que trola a gente o mapa. Pô, sacanagem esse mapa, né? Ele dá umas trolladas mesmo, velho. Vamos lá, vamos pra cá, vai. Vamos aqui? Não. Vai lá com a ponta, tá? Desgraça isso. Tá aqui, ó. Essa aqui vai ser... Foi a tanda-nubada que veio aqui, hein? Vamos lá. Ah, ah. Vai pra lá. Aqui, ó. Tem hora que o jogo trola a gente, né? Eita, que beleza. Agora que foi certo, né? E aí, você vai fazer isso aqui durante... Pelo menos aí, ó. Ó, foi, agora foi. Foi? Tá, então você vai fazer durante dez vezes isso aqui também, tá? Acho que a gente foi mal, né? Pelo menos e meia, tá? Mas, ó, você vai pegar a relíquia, você vai ter relíquia Meso e Neo, vai vir aqui. Show? Então, com isso, você vai ter Meso e Neo, tá? E também vou dar uma dica pra você aí depois. Deixa eu terminar aqui, ó. Eu vou deixar amanhã uma outra dica com relação às Axis, tá? Então, você já sabe onde formar as suas Neozinhas, suas Meso, tá? E suas Lit. Ó, quer ver, ó. Vou só repetir de novo aqui pra vocês verem que também vem Meso, tá? Mas, Dan, vem a Meso ali, vem. Ó, vamos lá de novo, ó. Porque aí você vai ficar acompanhando aqui, ó. Show? E é isso que ainda foi ruim, hein? Nessa parte do mapa, demorou um minuto e meio. Essa aqui é uma novada. E tenta fazer isso aqui todo dia, meia horinha, entendeu? Eu sei que parece ser um pouquinho chato, né? Porque é repetitivo. Mas, se você fizer isso durante, tipo, um meizinho, você ficar fazendo isso aqui, ó. Fora os seus afazeres, né? De fazer jornada, fazer missão, tal, entendeu? Com o tempo, meu amigo, você tem tanta relíquia. Que você, caramba, o Dan estava certo, meu. Realmente funcionou bem. E aí, os amigos chamam assim, vamos abrir relíquia. Aí você tem, entendeu? Você não fica, tipo, assim, puta, eu não tenho relíquia, Dan. Ai, eu não tenho mesa, eu não tenho lixo. Ai, eu estou pouca relíquia. Se quiser bater alguns inimigos aqui, para pegar um lootzinho, tal, assim, ó. Se eu pegar alguma coisinha, também pode, tá? Vai dar uma batidinha aí, ó. Show? Tá, um minutinho, um pouquinho. Um minutinho fazendo missãozinha, tá show de bola. Vamos ver, ó. Que vai dar mais ou menos uma meia horinha, tá? Ó, ver o que é relíquia agora. Neo de novo? Rapaz! Quando ele quer pegar Neo direto, não vem. Mas na fé que aqui vem mesmo, ó lá. 50 segundos. Vamos lá, vamos mostrar mais uma vez. Rapaz, não é possível. Isso aqui é para vir mesmo. Vem muito mais mesmo que Neo. Aí você está gravando o vídeo, vem o quê? Não, vem relíquia Neo. Lembra, gente? Isso aqui vem muito mais. Isso aqui é que eu estou gravando o vídeo, né? E o jogo faz esse trolo, gente. Vem muito mais mesmo do que Neo aqui, tá? Mas você viu, né? Então, lixe ali em rap. Meso e Uco. Meso e Neo, você pega aqui em Uco. Meso e Uco. Tá, vamos lá. Na fé que vai vir aqui. Não é possível, rapaz. Eu fazendo isso aqui, só vem mesmo, mesmo, mesmo. Quase não vem Neo. Agora estou gravando o vídeo. É bem que aqui é rapidinho, né? E aí gravando o vídeo, o negócio vem... Olha lá. Poxa o bichinho aqui, né? Agora vai vir mesmo. Certeza que vem mesmo agora. Ainda peguei um cristalzinho de água, ainda pra que faça. Pra que isso. Tá vendo aqui, ó. E aí, é tranquilinho não o Kong, né? Meu, você vê, né? Ó. eu sou bom assim eu sei batendo que é parede rapaz agora acabou minha energia tá bom tá perto já essa minha boa rapaz já sai pegando os bichos lá meu mesmo agora sim beleza vai vir muito mais mesmo entendeu gente vai vir muito mais nela mesmo quando viu né deus forte tá então você sabe onde formar suas lites e as suas mesmo ea suas mel show beleza você faz isso aí ó meia linha tá mas eu consegui pelo menos umas 20 poucas relíquias essa por 20 relíquias aí já fica de boa show vou te mostrar aqui rapidinho sobre essa bio de aqui ó vamos lá essa é a primeira meia hora que você tem que fazer então nosso cong está aqui ó beleza nosso cong vizinho já mas tá usando essa arma é uma kit gun tá essa kit gun aqui ó esse tambor você pega em fortuna certo o punho e carregador lá em opa desculpa o tambor em deimos eita rapaz tá hoje tambor deimos beleza para que eu falei tambor em deimos punho e o carregador em fortuna beleza mesma coisa aqui ó a mesma linha que eu fiz aqui na versão para a arma secundária o tambor também lá de deimos e o carregador e o punho em fortuna show beleza já deixa o vídeo pra você aqui ó o chamado beleza aqui são corrosivo o legal dessa arma que ela faz o que lá ela sai esse tentáculo e sai pegando os inimigos show tá corrosivo e essa outra versão zinha que eu fiz aqui ó eu fiz com ela também corrosivo beleza chamando 2 show tem a milizinha aqui ó eu vou fazer um vídeo depois de começar a arma aqui rapaz a baby ghost ghost face também ó conexão com ang é isso aqui gente tudo insetos tá gente tudo insetos beleza vou deixar aqui pra vocês aqui mas depois faço um vídeo só sobre essa minha que ela ficou forte viu ficou forte tá bom isso aqui pra gente tá falando nossas lites show lembrando que o cong tá pode ser o cong normal ele tá no dojo do seu clã aí a gente vai fazer um outro farmzinho você precisa de um outro personagem que vai ser a nova tá deixa eu ver uma novinha aqui ó nova certo eu vou deixar um cachorro aqui ó na nova não precisa tá deixa eu pegar aqui um ó esse cachorro aqui ó a peraí deixa eu lembrar tenho que puxar puxa o nome do cachorro conjuração eu acho que a conjuração aqui deixa eu lembrar que ele raspa o chão aqui ó procura os vietos enterrados ao desenterrar chance de sucesso do santa por cento ele vai pegar mano pra gente beleza é um cobrou que economia descobriu zinho aqui é um sarraça sarraça beleza a nossa bilizinha tá aqui o nosso cobrou zinho show só que acontece gente olha aqui tem que colocar mais forma aqui no bichinho eita qualquer 5 forma não vai dar não em se quiser upar os modos vim aqui ó eita bom fazer a gente vai formar um alguns recursos lá em setos e eu tô usando uma nova e slow que acontece a útil da nossa da nossa nova aqui ó interessante lentidão setenta e cinco por cento beleza então você vai fazer o que colocar mod de força aqui beleza aqui ó até você bater aqui deixar os inimigos mais lento show tá agora onde se forma nova tem a nova tem a nova praia muita gente mas tá no valt e tem a nova normal tá então a nova normal eita aquisição dela que tá zoado mesmo minha tela aqui mas tudo bem a normal dela tá aqui gente ó você vai fazer vai pegar o bp dela também não com o bp fica no mercado tá e você vai ver assassinato nem europa tá europa ok ó vai matar os raptors show beleza essa peça nova zinho aqui aqui e aí você tem a chance aqui ó meu monitor meio zoado hoje que aconteceu aqui aí o sistema o chassi ex-nerovisor tem também dois por cento trinta e oito por cento e oito tá beleza então vamos lá continua agora que tinha fazer agora nessa outra meia horinha para poda calma não tá solto bem o ordem tá doida é seguinte nessa outra meia horinha eu vou tá usando uma arma para pode ser qualquer tipo de arma tá gente de preferência para colocar corrosivo na arma beleza corrosivo aqui ó tá isso aqui eu fiz uma baiana com pregos o que diabos de nove são esses é porque o que acontece tá eu tenho que fazer minhas próprias armas tá mais a zero eu vi um carregador aqui ó macro timóide também no punho tambor aqui ó tá esses 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 itens aqui são tudo de fortuna beleza tô de bola tem a real easy também aqui tá também é de fortuna isso aqui eu vou mostrar pra vocês aqui ó tambor que te monta vendo o carregador belos e o punho rambler tá para perceber aqui ó que minha minha aqui ó tá com dano corrosivo tá porque a gente vai matar uma aranha que chama ai como chama que não é aquela aranha lá a tusk eu vou mostrar marfim sei que lá marfim a gente vai mostrar pra vocês como vai formar ela show então deixa aqui sua minha tá com dano corrosivo aí se você tiver né uma arma aí do seu do seu mausolom ó também é bom corrosivo também ó eita né se tiver essa arma aí também mas se não tiver tem importância tá qual que é a dica de fazer vamos lá eu vou apertar aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui ó seguinte olha só planície de eidolon tá vendo aqui ó noturno em 12 minutos que acontece na missão gente é na missão lá essa aranha só aparecer de dia beleza então apertar o x aqui tá e vou aqui vou direto pra setos aqui ó setos o planície tá que acontece quanto quando se eu fizer isso aqui direto ó pra perceber que os inimigos aí são level 10 tá então vou fazer a parte mais fácil para você ver qual que é o lute quanto mais alto o level dessa aranha melhor o lute dela tá então eu aconselho que você puder fazer com seu amigo o seu amigo vai fazendo as missões e você vai procurando ela como é que eu acho essa bichinha aqui ela é chatinha né pode ser rápido vai demorar tá ok eu tô comprando essa bichinha maldita e aí vamos fazer aqui um o legal se deixar o som do volume alto tá já tá acontecendo uma olhada vai anoitecer né mas a gente vai achar essa aranha aí deus quiser a gente vai demorar mais ou menos eu acho uns quatro cinco minutinhos para achar ela ó aqui achou aí rapaz que cagada tá chegou aqui seguinte gente ó tá a gente vai fazer para eu apertar um da minha nova morrer né vou apertar o quatro aqui vai ficar mais lenta treino tá eu tiro aqui ó e atira aqui ó no verde a rapaz se você tiver aquele modzinho tá de não ser empurrado né porque é com que é né aqui ó pode usar o show in the event aí tá vendo ó lá rapaz o bom que eu não tenho eu não preciso de munição ó ó carrego vai carregar sozinha e uma parte aqui e e o pouco de mano aqui no chão coletinha de mana e o quarto aqui e combina aqui pai tô ruim de um tiro não é perto né ó lá vem de melar lentamente ó chama pistão pistão martim nome dela essa aranha nova beleza aqui ó vamos lá participar de novo tá um né um também pra não me proteger e aqui ó certo aqui eu fiz o que gente ó aqui eu consegui atirar o seguinte ó quando ela começar batendo no chão tu faz o que? usa essa aranha aqui ó tá? da swing e atira ela pum beleza? show o que vai acontecer gente ó vou botar aqui o B tá? com isso a gente vai formar assim ó a gente vai formar vários itens de pesca de minério tá? o que você faz? faz umas três vezes isso beleza? olha aí o nosso cachorrinho aqui com o brozinho aqui ele vai arranhar o chão e vai dar pra gente energia tá? aí a nova é o seguinte ó deixa eu pegar a habilidade dela aqui ó o que a gente vai fazer? a gente vai usar a quarta habilidade quando a aranha aparecer vai deixar ela lenta e usa um aqui ó cria partículas de antibatéria que obterão a nova e atingirão os inimigos próximos cada partícula de antibatéria considerar 5% de redução de dano à vida beleza? poder acumular até 90% show? basicamente isso que a gente faz o que eu vou fazer pra você? o conselho deixa eu apertar o M aqui ó deixa eu voltar direto pra cá pra porta né tá de noite né pronto o que é legal você fazer aqui gente ó um conselho pode ter a missãozinha certo? quando você quiser fazer você puder fazer a missão que é legal fazer a primeira missão a segunda, a terceira, a quarta de repente se for mais forte pega três amigos seus tá? os seus amigos vão fazendo a missão e você vai procurando a aranha o que acontece? aí quando você matar a aranha você chama os seus amigos pra poder pegar o loot tá? aí pega um cara mais forte também né? pra ajudar né? porque aqui né? minhas arminhas aqui também é minha amiga é beleza? isso aí você vai ter muita coisa ó se você fizer aí ó se você fizer três missões acho que dá menos de meia hora deixa eu ver? pra quem tiver aí um pouco mais fortezinho como se é sete, oito, dez pra cima o que você vai fazer ó? eu fiz essa missão aqui ó essa missão tá? porque se eu leve o baixo leve o zero tá? aqui ó minha continha né? tá? então eu sou mais cia zero tá? o que acontece? se eu tentar puxar essa missãozinha aqui ó essa segunda tá? é mais cia um ó mais cia dois entendeu? mais cia três e mais cia cinco o que acontece? mesmo sem liberar se um amigo meu me chamar pra vir fazer essa missão eu posso fazer com ele tá? então se você tiver alguns amigos aí ó vamos fazer a missãozinha aqui em sete o que é legal? você pode ficar procurando a aranha pros seus amigos se você for mais fraco fica procurando a aranha marca ó achei a aranha os amigos vêm lá e ajudam a matar aí rapaz pra quem mais achar abaixo aqui os itens aqui quanto mais alto for o level melhor os itens e mais recursos vêm esse recurso de sete vai ser muito útil pra você fazer as suas aulas poder fazer também aqui algumas armas tá? pescar quase não precisa mais pescar que vai vir muito item aqui pra você de pescaria vai vir nessa aranha e uns mod que vale platina tá gente? falou gente? então é a diquinha aí pra minha rota de farm pra quem quiser tá uma rotinha bacaninha faz lá em void pega umas relíquias né são 20 relíquias que você vai pegar numa meia horinha faz essa aranha aqui pega recurso pega um modzinho que dá pra ir pra platina também falou? dêem gostar do vídeo e queria te convidar aí você a participar das nossas livezinhas aí cadê aqui? a partir das 18 horas aqui ó na Twitch beleza? você coloca nossas lives temos clã tem Discord tem sorteios diários também falou gente? então eu espero você a partir das 8 horas aqui nas nossas livezinhas aqui na Twitch é live simultânea tá? Twitch com Trovo Twitch com The Live aí vai falou gente? até mais deixa o vídeo e deixa aqui no comentário qual a rota é mesmo né gente? deixa o seguinte gente antes de acabar o vídeo deixa aqui embaixo no comentário uma rota que você faz aí o que você faria em uma hora? aí eu vou pegar os comentários de vocês e também fazer um videozinho pra ajudar aqui o canal e ajudar o pessoal falou? então deixa aqui na sua dica o que você faria em uma horinha no Airframe tá? então a gente sabe aqui meia horinha em void e meia horinha aqui em set vai formar Ayas recursos que legal falou? deixa o like no vídeo até mais valeu tchau